Cinco horas de negociação, levaram a mãe, levaram a avó, ofereceram o colete à prova de balas para que essa pessoa aí se entregasse, mas mesmo assim sem sucesso. Vou deixar o capitão Werling, que está aqui juntamente com a equipe do BOP, explicar para a gente como é que foram então essas cinco horas tentando fazer com que esse criminoso se entregasse. Ele até fez ali, deixou entender que iria se entregar, mas depois voltou atrás, inclusive atirando novamente nos policiais, foi aí que realmente eles não tiveram outra opção a não ser adentrar ao local. Muito boa noite para o senhor, explica para a gente então como é que começaram essas negociações. Boa noite, boa noite Silvier. Então, essa ocorrência ela teve uma característica de alta complexidade. Uma vez que uma equipe foi tentar, cumpriu um mandato de prisão contra esse indivíduo e foram recebidos a tiros. Uma vez acionado apoio, várias unidades especializadas estiveram no local. Todas foram recebidas com disparos de arma de fogo. O indivíduo ficou miseado nessa residência. E o BOP, quando chegou no local, parou-se com a cena de disparos ainda, contínuos, de tempo em tempo, efetaram disparos. Então, a equipe tática se posicionou no local, foi acionado todo o comitê de gerenciamento de crise. Todas as medidas protocolares de ocorrências de alta complexidade foram tomadas, foram, estiveram presentes no local dois negociadores. E essa negociação ela iniciou logo após a chegada da primeira equipe. Então, foram cinco horas de negociação, cinco horas de tentativa de voltar aquele indivíduo à normalidade, à calma e fazer com que ele se rendesse ali, se entregasse. Foram criadas todas as oportunidades, mas infelizmente ele não fez essa escolha. Eu queria que o senhor explicasse como é que foi a negociação, colocando a avó dele. Me parece que era uma senhora que ele tinha, que tinha muito apego por ela e nem atendeu aos pedidos dela. Pelo contrário, no meio dessa negociação ele voltou a atirar. Sim, exatamente. Dentro da estratégia de negociação, nós colocamos a mãe primeiro para falar com ele, para tentar voltá-lo à realidade, para voltar à normalidade, à calma. Mas nem isso foi capaz de tirar aquele intento dele. Inclusive, ele efetou disparos na presença da mãe ali. E depois, novamente, como a avó, segundo as informações colhidas ali no local, ele tinha um apreço muito grande pela avó. Foi tentado também fazer com que ela conversasse com ele. Novamente, ele efetou vários disparos contra as equipes ali no local, nesse momento todas protegidas, obviamente, mas ele efetou vários disparos. Então, diante da gravidade, da seriedade, da segurança das senhoras que ali estiveram, nós tivemos que retirá-las do local para não colocá-las mais em risco. Agora, a gente viu um vídeo depois, me parece que de um comparsa que voltou lá nessa casa, que seria ali um reduto que era utilizado por essa organização criminosa. Nesse tiroteio, me parece que ele disparou mais de 200 vezes, né? E essa pessoa voltou lá depois disso e mostrando os disparos. Eu queria que o senhor descrevesse para a gente se é isso mesmo, aquele vídeo. Ah, isso aí. A gente recebeu esse vídeo e ele ainda está sob investigação, porém, leva a crer que faz parte da facção, já que essa residência, a informação é que ela seria uma base do grupo criminoso. E esse, o Vitor, o indivíduo Vitor, seria ali o responsável pelos homicídios cometidos pela facção. Então, como era uma base, a gente acredita que alguém tenha voltado lá, porque esse vídeo foi produzido, com certeza, depois da ocorrência. E muita munição, né? Porque o tempo, cinco horas atirando, né? E ainda reagindo ali a todo momento, né? E só a última informação, quando ele deu sinais de que iria se entregar, né? Mas depois voltou atrás. Sim, exatamente. Nós oferecemos, foi oferecido, inclusive, colete de proteção balística para que ele saísse de dentro da residência para se entregar. E ele começou a dar sinais de que iria se entregar. Mas, nesse momento, nós reposicionamos a nossa equipe já para um ritual de rendição. Então, infelizmente, ele não teve esse desejo, saiu, atirou contra os policiais da equipe tática do BOPE. E, infelizmente, não teve outro recurso a não ser proceder com a invasão tática e, infelizmente, neutralizar aquele criminoso. Tá certo. Muito obrigada. Silvia? Capitão, infelizmente, o cara queria ser importante, né? Queria morrer como herói para a facção, porque é isso que acontece. O cara quer ser mártir. É igual um homem bomba que sai explodindo as coisas, né? Infelizmente, é isso que esse cara nada mais quis fazer. Obrigada, capitão.